Se o fado Que serás tu, meu amor Todo vestido de fado Talvez sejas o quebranto Meu pranto Em horas tardias Rosário de Ave Marias Que rezo Quando te canto Rosário de Ave Marias Que rezo Quando te canto Pois fico neste entretanto Num acorde Senhado Porque te chamo num fado Te canto Com tal fervor Se o fado é tristeza e dor Se é ciúme Se é pecado Se o fado é tristeza e dor Se é ciúme Se é pecado Os meus sentidos dispersos Não me conseguem dizer Razões da minha alma ser Refúgio de tantos versos Razões da minha alma ser Refúgio de tantos versos Mistério dos universos Mistério dos universos Para onde foi atirado Este desejo Rogado Na minha voz Enclamou Que serás tu Meu amor Todo vestido de fado Que serás tu Meu amor Todo vestido de fado Sem Sparkle Samu Dos altos versos Todos vestidos Técunos 何 600 Terrors